Começando mais o João Kleber Show desse domingo! Ah, manda comigo aqui! Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show desse domingo? Mas tem que assistir todas as pegadinhas! Tá legal? Vamos rir! Hoje pegadinha inédita, só inédita! Pra você rir muito! Tá caí, vamos rir, vamos rir! E aí, João! Beleza, beleza? E aí, João! João, eram muito boas essas brincadeiras de criança, né? E é verdade, viu? Vamos relembrar algumas? Só se for agora! É agora já! Roda aí! Vamos rir! Vocês vão ver que esses dois malucos vão aprontar! Pegadinha inédita no João Kleber Show! Ei, 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 meu! Segura aí, segura aí! Deixa um pouquinho, segura aí! Segura aí, segura aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Moça, moça! Segura um pouquinho, rapidinho! Vamos rir no João Kleber Show! É! E aí, João! Beleza? Hoje eu tô aqui no restaurante de Gasson, que tem uma promoção, João, de uma iguaria excelente! Olha aí, ó! Já vou adiantar aqui! O que você falou aí que você acha bacana aí? Pintado com arroz ou brócolis? Cara, esse prato é maravilhoso, é bom! Mas posso te dar uma sugestão hoje? Nós estamos com a fraldinha ao molho madeira, a 10 reais! Pode ser, então! Pode ser? Pode ser, então! Tá bom, já trago já! Tá bom? Quer comer, ó! Essa aqui é madeira, ó! Pera aí, pera aí! Eu expliquei! Essa porcaria aqui, ó! É, fraldinha ao molho madeira! É, mas eu expliquei! Ah, boa refeição, hein! O garçom, pera aí! Oi! O que você me pediu? Fraldinha, isso aqui é o molho madeira! Fraldinha ao molho madeira! Não, não! Vem, gata! Não, calma aí! Vamos rir, vamos rir! Eu falei! Quer comer, ó! Olha a madeira! 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 Isso aqui é madeira boa, rapaz! Oi, João! Oi, Paloma! João, você já teve a impressão de ter alguém te seguindo? Eu? E quando você tem certeza! Hã? Roda aí! Alguém me seguindo? Tá doida, hein? Olha o que essa paloma! Alta doida vai plantar na rua! E aí, meu? Tá me seguindo? Palhaçada que é essa? Como que eu tô te seguindo? Não, lógico que você tá me seguindo! A passagem que você passou na minha frente, como que eu tô te seguindo? Não, lógico que você tá me seguindo, meu! Você tá pensando o que da sua vida? Eu tô falando que eu tava passando do lado! Não, você tá me seguindo sim, senhor! Eu vou chamar o segurança pra você! Eu tô aqui no parque primeiro! Eu tenho prova que você tá me seguindo aqui! Eu tenho certeza que é... No meu Instagram, nas minhas redes sociais, é você! Vai, 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 vai! É você, ó! Tá curtindo até minhas fotos! Basta, brincadeira! E aí, meu? Tá me seguindo? Seguindo o quê? Se liga! Que palhaçada que é essa? Por quê? Tá de pé da cachoeira? Tá louca? Não, não tô gritando com você! Você tá me seguindo, meu! Certeza que é você! Não, não tô ouvindo aí baixar o quê da minha pessoa! Se liga! Não, da sua pessoa! Eu tenho prova que você tá me seguindo! Eu tenho certeza que é você aqui, ó! No meu Instagram aqui! É você! Tá louca? Tá louca? Não, é você sim, ó! Eu tenho certeza! Fala, João Kleber! Bele? É nóis, hein? Eu estou apaixonado! Meu coração bate mais forte! Aperta o play que você vai ver! Ah, moleque! Posso? Beleza? Pode, tranquilidade! O bracinho ficou da hora aqui, né, mano? Os caras deram um grau aqui! Era uma limpeza! Ficava uma parte de gente deitada aí, nem tá mais, né, mano? Ficava uma hora aqui, né? Belezinho que eu tô pegando! Obrigado! E aí, delícia! Vamos ver se nós dá esse rolê aí à noite aí! Ah, então faz aí pra mim! Deixa eu ouvir! Vai de novo. Espera aí. Escuta aqui, não gemendo. Isso aí, maninho. Beleza? Só nos contatinhos aí, né? Também. Os B.ozinho me ligando. Oi. Meu, você não para de ficar me estigando, né, meu? É. De nada. Faz de novo aí. Faz, bebê, faz. Faz mais, faz. Mas vai pra lá. Ei, tá muito doido, meu. Muito bom. Faz, faz, faz. E aí, João? Olha, o melhor momento quando a gente trabalha com voar à noite é quando chega no ponto final. O pior é quando esse ponto final é no cemitério. Ponto final. Cemitério descendo aí. Ponto final, cemitério descendo aí. Ponto final, cemitério descendo aí. Fala, João Kleber. Tranquilidade, delício. Acabei de abrir uma promoção aqui dessas magrelas. Agora eu quero ver ganhar, hein? Quem que não quer uma magrela? Ah, moleque! E aí? Obrigado. Boa. Quer dar uma olhada nas bikes, alguém te indicou pra loja ou não? Não, não, não. Eu vou sair fora. Qual são as bicicletas? Essa daqui, ó. 50 conto. Daqui até essa aqui, ó. Pagou. Já vai ver. O dinheiro tá até difícil de sair ali, né? Tá igual escorpião, né? Fica à vontade aí, tá? É bonita mesmo. Essa é da hora, né? Pode ficar vendo, fica vendo. Você vai tirar essa daqui pra mim, então? Tirar pra quê? É minha vai, mano. Não comprei? Ô, Tatu, vendo bicicleta. Tá, tô, tá, tô. Tá, tô. Tá ficando louco. É vendo com os olhos, né? Eu quero bicicleta, não comprei. Ô, coração, essa daqui é um pau de 600. Calma, mano, eu devolvo. Opa, tá bom, eu devolvo. Eu devolvo, calma. Dinheiro aí, tá vendo, patrão? É isso que eu falo. A loja nem é minha, seu troncho. Deixa eu dar uma olhada nas bikes aí. Jó, é. As promoção, hein? Qual a promoção aí que tá 50 reais a bicicleta? Daqui até aquela ali e as de cima também. Fique à vontade, pagando. 50 reais, sem certeza. 50 conto. Paga pra mim e fica à vontade aí. 50 reais. E óculos aí é bom? Óculos, é. Enxerga bem? Sim. Então começa a ver aí, ó. Vendo, vendo, vendo. Não, não, como assim? Vendo, vendo com os olhos. Não, não, não. Você pegou e falou que tá 50 reais. Eu vou levar essa bicicleta aqui. Vendo bicicleta por apenas 50. É vendo com os olhos. Não é vendendo no outro. Não, não. Eu devolvo meu dinheiro. Amiga, você não entende nada. Vai embora, mano. Pega o seu dinheiro e sai vazado aí, tá? Isso aqui é o quê? Oi, João. Oi, Luna. Eu não sei pras outras mulheres, mas eu não admito tomar bolo. É mesmo? Tomar bolo? Não tô acreditando nisso. Por que essa doida vai afrontar? Você combinou comigo aqui, você traz essa azia. Só um minutinho que a p***a ficou, é? Ele tá iludindo as duas. Não, lembra ela aí. Você tá ficando maluca? Vamos embora daqui. Não, vamos embora daqui. Deixa ela aí, só que é. Como assim? Bora? Você combina com as duas. Você não quer ver vai na sua cara? Deixa ela aí. Você tá maluca? Isso mesmo? Deixa eu morar na cara dele. É um safado. Que isso? Fala, João Kleber. Fala, Toninho Belê. Belê. É nóis, hein? Belê, é nóis. Acredita que as galinhas estão dando mancada comigo? Aperta o play e confere. Ah, moleque! Esse gala é Toninho. Vocês vão ver o que o Toninho vai aprontar. Essa pegadinha é muito bem bolada. Vamos rir no João Kleber Show. Quer dar uma escuridinha? Quer dar? Essa daqui que chegou agora lá direto da granja. É esse aqui? Resquinha, se quiser adiantar pra mim o vento. 30 ovos, 10 ovos. Acho que semana que vem eu vou começar a vender 40 a 10, mano. Aí melhorou, né? Ajudar o povo da comunidade, né, mano? Pô, a galera é nóis, né? Beleza? Beleza, irmão. Que caprichado pra você, beleza? Volte sempre aí. Família. Irmão. É. Oi. Tá vazio isso aqui, cara. Como eu tô vazio? Tá vazio, pô. Deixa eu ver, peraí. É impossível, mano. Será? Ô, aí. Aqui. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa. Onde que tá a tela do ovo? Tá. 30 ovos, 10 reais. Eu vou querer um. Vai querer um? Vou encostar aqui. Você quer dar uma olhadinha nesses aqui, ó? Eu quero. Ó, tem esse daqui. Esse daqui chegou agora. Pode. E esses aqui? Esse aqui? É. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Esse daqui eu acabei de... Eles trouxeram agora lá da granjinha, nossa. E daí, a partir de semana que vem, eu vou fazer 40. A 10 reais é a melhor, né? Ah, é. Ajuda pra caramba. Bastante. Volta sempre. Tá, querida? Beijo no coração. Tô com o Nilson. Isso é só... Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Impossível. Será que as galinhas tá dando uma mancada comigo? Não sei, ó. Tá leve? Ó. Deixa eu ver. Oi, João, tudo bom? Oi, Priscila, diga. Olha, pra mim curtir uma música, eu tenho que entrar no clima. Não tem graça não, viu? Roda aí que você vai ver. Olha o que essa doida vai fazer. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Vamos rir. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Posso falar com você rapidinho? Pode. Não tá ocupado não, né? Não. Sabe o que é? Eu sou stripper. E hoje eu tenho um show pra me apresentar com uma música nova aí, que eu nunca tinha dançado ela, né? Aí eu fiquei ensaiando em casa, assim, trouxe até a caixinha de som. Aí eu queria uma pessoa, assim, como você, assim, sabe, homem? Ah, pra poder ver o teste. Isso, é. Será que você pode me dar a sua opinião? Claro, mas aqui não tem problema. Não, pra mim, não. Se pra você não tiver. Vou ligar o som, tá? Tá bom. Vou ligar. Levanta, levanta, levanta. Sexy. O movimento é bem sexy. Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar, que é uma bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. É bomba, é bomba, é bomba. Oi, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Então, o que é? É que eu sou stripper, né? E aí eu tô ensaiando um show que eu tenho pra fazer hoje à noite. E é uma música, assim, que eu nunca tinha dançado. E aí eu queria uma opinião masculina, né? Posso soltar a música? O movimento é sensual. O movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar, que é uma bomba. Para dançar, isso aqui é... O que foi? É bomba? É bomba o movimento. Bora. Oi. Fala, Priscila. João, quem sabe? Eu odeio passar vontade. Eu não passo vontade não, viu? Quando eu quero, eu peço mesmo. Agora, será que as pessoas vão me ajudar? Roda aí pra você. Você, você quando passa vontade, você não gosta de passar vontade? Ah, meu... Oi, mocinho. Ah, meu... Tudo bem? Olha o que essa doida vai fazer. Vamos rir! Eu queria tanto um beijinho. Beijinho? É, você não me dá um beijinho? Com certeza. Ai, que lindo. Você vai me dar um beijinho mesmo? Com certeza. Qual é o seu nome? Sério? Priscila, prazer. É, Eriksson. É, Eriksson, você vai me dar um beijinho, então? Com certeza. Vamos. É? Moço? Aqui mesmo? Moço. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Beijinho. Aqui, ó. Obrigada, viu, moço? Cinco reais. Você não falou que ia pagar pra... É cinco reais de beijinho, agora você tá achando isso aqui é meu produto. Não, não, não. Você falou pra... Não, não. Beijinho. Só que é o quê? Só que é beijinho. Cheira, ó. Cheira, ó. Beijinho, ó. Cinco reais. Cinco reais de beijinho. É cinco reais, rapaz. Ele falou que ia me dar, moço. Ele falou que ia me dar um beijinho. Meu cinco reais, moço. Ô, ô, você tá louco, cara? Meu beijinho. É cinco reais cada um desses aí, cara. Você vai pagar assim. Vem cá, você vai pagar, homem. Você vai pagar assim, você vai pagar, rapaz. Você ia fazer. Tá achando o quê? Oi? Tudo bem? Tudo bem. Posso sentar aqui? Pode, é vontade. Prazer, Priscila. Meu é Emerson. Emerson. Sabe o que é Emerson? É que eu tô louca de vontade por um beijinho. É, tem dois. Você me dá? Dois? Dois beijinhos mesmo? Ai, você vai botar minha vontade mesmo? Pera aí. Ô, moço, vem cá. Vem. Ó, ele falou que vai me dar dois, tá? Então, você já me dá... Isso. Dá dois. Dá cinco reais. Não, você falou que ia pagar dois beijinhos pra mim. Não, não, não. Você falou que ia me dar dois beijinhos. Então, tá? Aqui tem dois, ó. Eu pedi beijinho de comer, moço. Não sei de nada, não. Vamos em casa, tem que pagar ela, hein? Até parece que ia dar um beijinho em você, eu, hein? Você falou que ia me dar. Ai, bem bolada. Vamos rir. Tchau, vamos embora. Tem que pagar os dez reais, é meu produto. É meu jeito de ganhar dinheiro, meu amigo. É meu jeito... Rapaz, oi, vem cá, onde você vai? Oi, João. Oi, Paloma. Diga aí, minha querida, na padaria. João, como esse povo é atrevido, né? Você mal monta a bancada, o povo já vem aqui, ó. É brincadeira a coisa dessa. Roda aí. Ela tá na padaria e o supermercado. Essa doida vai aprontar, pelo que eu tô vendo. Você tá comendo objeto de cena, meu amigo? E aí, qual que é? Põe-la sabão pra me comer. Mas quem falou que era pra você comer aqui? Você que é. O que foi que tá acontecendo aí? Tá acontecendo aí? Põe-la sabão pra me comer. Pera aí, você comeu isso daí? Amigo, se orienta, rapaz. Não seja enxerido. Problema sempre. Você comeu isso tá bom. Isso aqui é material de cena. Vai lá, então. Ficou nervoso. Ficou bonita aqui minha mesa. Naturalmente. Moça, o que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Ô, Palama, você não tá vendo que a moça tá comendo aí? O negócio tá aqui pra comer. Mas quem mandou você comer aqui o objeto de cena? Não, aqui tá falando que é de cena. E tá falando que é pra comer? Nossa, é sabonete, seus idiotas. O negócio é aqui, assim, ó. Degustação. Sempre quando eu venho aqui, eu como alguma coisinha de graça. De grátis, né? Então, topo. Fica bom, tá sabonete de graça. Quer mais um? Eu pego de grátis. Tá, sou palhaço. Nossa, calma aí. Tragou o comercial, hein? E aí, João? E aí, Monique? Ai, meu carro quebrou. Tive que ir de ônibus, né? Mas não é que eu arrumei um probleminha? Roda aí que você vai ver. Vocês vão ver o que essa doida da Monique vai aprontar a pegadinha nessa no João Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Ai, 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 ai. Meu filho de cara me sujou, hein? Nossa, como que eu vou pegar o ônibus? Ai, moça, segura pra mim. Ai, que absurdo, gente. Qual pessoa passa desse jeito, não é? Ai, eu vou ter que... Ai, moça, sujou tudo. O que que eu vou fazer? Ó, respeito, tá no meio da rua. Para de ser roupa, virou só pra lá. Tá sujou tudo aqui. Minha filha. Eu tenho compromisso? Vai embora. Deixa eu limpar aqui, ó, pra mim. Ó... Ai, deixa eu... Eu vou aqui do lado. Que horror, ô? Tô maluca. Como que a pessoa faz um negócio desse? Ai... Pode? Olha, me sujou inteira, meu. Oi, menina. Você me ajuda aqui? Não, olha o cara. O que que é? Sua roupa é suja? Olha mais, tira a foto. Não, mas... Eu vou tirar a sua roupa aqui também. Você quer me tirar a foto aqui? Limpa pra mim? Limpa pra mim? Eu vou tirar a foto aqui. Ai, mas como fala? Ai, como fala? Põe a sua roupa, se você me dá pra mim. Eu digo como são vocês, da essência? É, é você, hein? E aí, João? Grande Alec. Beleza, beleza? Beleza, brother? Nesse calor aqui, nada melhor que um caldo de cana delicioso, né? É? Mas aqui, olha o que que a gente aprontou. Eu imagino que tu aprontou, seu doido. Olha essa pegadinha, tá sensacional. Pegadinha, né? Tá no João Cléber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Quanto é o caldo de cana? Olha só. 3 reais, 4 e 5. É o pequeno, médio e o grande. Vocês escolhem. Dá um pequeno pra mim, por favor. Pequeno? Pequeno. Limão? Sim, por favor. Opa. Por favor. Obrigada. Olha. Que lindo, velho. Tá complicado. Isso é difícil de tomar, né? Vai. Caramba, moça do céu. Desculpa. Acabou minha cana. Acredita? Nossa, mas... Não, fica tranquila que tem um amigo meu que resolve pra mim rapidinho o problema. Vamos agora. Beleza? Tá tudo bem aí? Não, não, não. Tá calor. Tá correndo, pô. Melhora ainda. Aí. Presta pra me correr. Aqui, ó. Quer ver? Olha só. É, aqui é caldo. Não, não. Isso aqui é pura cana. Eu tô bebendo... Não, não. Cinco dias. Cinco dias? Aqui é cana por quê? Eu não quero isso. Ele tá bebendo há cinco dias. Olha aí. Olha aqui, ó. Não, essa aqui. Eu não quero. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Gente, vem experimentar pelo menos. Ué, pera aí. Ai, caramba. Só um minutinho, eu vou preparar mais pra você aqui. Rapaz, você não vai acreditar. Acabou minha cana. É... Não, mas... Fica tranquilo. Eu vou dar um jeito pra você. Ô... Ô, Maguas! É bom que tá calor, cara. Então vai ser fácil resolver seu problema. É, rapaz. Hoje tá calibrado, hein? Vem cá. Seguinte. Presta pra mim. Dá aquela espremida pra mais aí. Mas não tá me entusiasmado. Não tem problema. Bebolada, bebolada, bebolada. Não, não. Melhor que só que não tenha, ó. Mas eu não vou pagar por isso, não. Não. Por quê, rapaz? É... Olha de onde tá saindo. Espera aí, amigão, já tá saindo aqui, ó. Calma, calma. Não, experimenta pelo menos, experimenta. Não, vai embora. Ué! Ah, experimenta, meu! Mente aberta! Oi, João. Oi, Priscila. Tem coisas que só os homens entendem, não é? É verdade. Hum... Será que entendem mesmo? Roda aí. Entende o quê? Ih! Tudo bem? Tudo joia. Ai, que bom que você passou tão X pra alguém aqui. Nossa! Sabe o quê que é? É que eu coloquei silicone, sabe? Sim. E eu precisava de uma opinião masculina, né? Porque o homem que entende dessas coisas, né? Sim. O homem que tem que olhar pra ver se ficou bom, não é verdade? Verdade. Você não daria uma olhadinha, não? Sim, claro. É? É? Vamos lá. Ai, qualquer coisa também você pega pra ver a textura, ver se ficou bom mesmo. Tá bom. Vamos entrar comigo? Vamos. Pode vir aqui, moça. Ó, tá aqui o silicone. Ai, você falou que ia dar uma olhada. Você pode olhar pra mim ver se ficou bom? Aqui, ó, o silicone, ó. Ah, mas é ali? É, ó. Aonde? Aqui não é aqui, não? Não, não. Aqui meu marido olha todo dia, ele gosta. Mas pra você é pra olhar esse aqui. Tá vendo cheio de conversinha? Não, vem aqui. Deixa eu te explicar. Ô, moço, volta aqui. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer. Priscila. Ó, aqui ó. Ó, cavaleiro. Dá um beijinho no rosto também. Sabe o que que é? Deixa eu te falar. Bem mais pertinho aqui pra gente falar. É, eu coloquei silicone, né? E aí eu precisava de uma opinião masculina, né? Porque é homem que entende desses negócios, né? Certo. O homem tem que olhar pra ver se ficou bom, não é verdade? Tem que olhar. Aí eu queria mostrar pra você lá em casa, aqui dentro de casa. Mas, com certeza, não errava com você uma coisa dessa, né? Quero uma opinião. Ah, eu gostei de você. É mesmo? É. Vamos? Vambora? Vem. Pode vir aqui, moço. Vem cá. Ó. Tá aqui o silicone? Aí você pode dar uma olhadinha pra mim, por favor? Não, não. Não entendi. Não, aqui ó. Eu comprei esse tubo de silicone e aí eu coloquei, ó. Vem cá. Tá vendo, ó. E aí eu coloquei aqui. Tá vendo? Não, mas... Essa é a paradinha do silicone? É! O silicone que eu ia te mostrar, ué. Que eu falei que o homem entende dessas coisas, entendeu? Você não entende do silicone? Olha aqui como é que ficou. Ah, não. Você não tá fazendo isso aí comigo, não. Tô passando ali de boas folhas pra mim que gostou de mim, gatona. Ué, mas eu gostei de você mesmo. Você falou que eu entendi de silicone, ó. É só olhar aqui pra ver se ficou bom. Não é esse silicone aí? Não, esse aqui o meu marido já olha todo dia, filho. Não preciso de você olhar, não. Ah, não. Dá licença. Isso aqui eu não tô... Eu tô afim de bater papo com você, não. Achei que vai rolar alguma coisa aí, mas... Rolar com... Rolar com você, meu filho? O que vai rolar com você? É só olhar mesmo o silicone. É assim, desse jeito. Fala, João Kleber. Bele? É nóis, hein? Estou de mudança. Estou vendendo de tudo. Aperta o play pra conferir. Ah, moleque. Você é quem? Eu vim ver o negócio da mesa. Um tênis de mesa. Ah, tá. Do anúncio aqui, né? É. Ficou legal o anúncio? Ficou bom. Tá, beleza. Seria igual que pra mim foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Ah, vamos lá. Firmeza, irmão. Tá aí. Beleza? Aí você vê como é que você vai levar. Você tá de carro? Não tô, cara. Mas esse daqui aqui é uma sacanagem, de verdade. Por quê? Eu vim aqui achando que era uma mesa de pingue-pong. Pingue-pong, mano? De longe. Pingue-pong, eu não sei. Aí é... Tênis de mesa, eu falei. Não. Você colocou errado, então. Não, colocou errado. Tá o quê? Tá de chuteira? O negócio desse daqui não existe. O negócio desse daqui não existe. Ah, lá que você é trouxa, velho. Você... Tá entendendo? A pegada é essa daí, mano. Você quer, quer, não quer, meu irmão. Ah, que pegada. Você colocou errado aqui. Vai tomar no seu... Ah, é assim? E aí, João? E aí, minha querida? Arrumei um biquinho nas horas vagas, mas olha, tá me dando um trabalho. Roda aí que você vai ver. Saiu até um cara correndo atrás aí, meu. Cês vão ver essa mulher doidinha, tá vendo? Tá doidão. Vamos rindo pro John Cleber Show desse domingo. Tá doidão. Ai, moça, você pega pra mim, por favor. Tá olhando aqui, Ivan. Obrigada, viu? Ai, essa bolacha não é... Você trabalha assim? Oi, trabalho. Por quê? A senhora precisa de alguma ajuda? Trabalha assim? Sim, com essa roupa, por quê? A bunda de fora. Ah não, tá mostrando? Ai, nem vi. Acredita? Então se arruma, tá? Não, mas é o nosso uniforme assim. Ah, tá. Tô atrapalhando? Tá gostando, né? Ah, mas desculpa, eu não queria atrapalhar não. Só tô repondo aqui a presteleira, tá? Você tá se mostrando pros caras. Moça, esse é meu uniforme. Não tenho culpa. A senhora tá se estressando e se alterando. Por que as outras não tem esse uniforme aqui? Mas tem mais alguém trabalhando. Só tem eu de repositor aqui. Cê tá mostrando de propósito. Ó... Que que é? Vai me derrubar? Fala de propósito. Vou. Se você tá incomodada, sai andando, Moça. Fala, hein? Não tá fazendo compra. É. Fala com a gerente, tá? Fala. Nossa. Ainda quase que me derruba aqui. Fala com a ameixa, põe caitinho, né? Sim, sim. Por favor. A escada não vai mexer? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? O que é isso? Você tá olhando mesmo? Não tá olhando. Não tá olhando. Mas e você, filha? Oi? Você tá trabalhando no lugar certo? O que foi, moça? O que tá acontecendo? Olha o tomante de chão de p*** fora. Olha, o que tem? É roupa que eu trabalho. Olha, filha, tá levar pra casa? Você quer levar pra casa? Você quer ajuda? Você quer? Para de olhar pra ele. Vocês querem ajuda com alguma coisa? Ajuda com o quê? Vem no mercado? Eu sou repositora. Você p*** de alguma coisa? Tá, filha, sai daí. Não precisa ficar aqui, não. Nossa, moça, mais calma. Eu sou... Nossa, você veio no mercado pra fazer compra? Eu só tô... Reparte. Repondo... Não põe uma roupa. Só tô aqui repondo pra te ver e você tá me estranhando. Não põe uma roupa. Eu estou de roupa. Eu não queria pular? Não pular se 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 não pular. Estou gerenciando uma funerária. Estou aqui aguardando um funcionário no seu primeiro dia de trabalho. Roda aí. Você vai ver a confusão. Oi, dona Célia. Por gentileza. Tudo bem? Seja bem-vinda. Viu? Seu primeiro dia de trabalho, né? É. Tudo bem com você? Daqui a pouco vai receber os familiares aqui. Certo. Vai haver o velório aqui no box 4. Vem aqui. Uma olhadinha. Eu quero que você, olha como está aqui, sujo e tal. Faça uma limpeza impecável, tá bom? Eu vou dar uma saída. Eu tenho que sair, mas você já faz o que daqui a pouco recebe os familiares aí, tá bom? Tá bom. Tem vassoura onde? Aqui, por gentileza. Está aqui, viu? Pode pegar. Bom trabalho. Faz a sua limpeza. Trabalha, organiza tudo aqui. Daqui a pouco começa o velório, tá bom? Tá bom. Arruma tudo aí. Qualquer coisa eu estou no escritório. Meu nome é Nilson, tá? Qualquer coisa me chama. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Oi, João. Oi, Paloma. João, parti pro ramo da papelaria. Estou fazendo uma promoção. Roda aí. Bom dia. Vamos para essa lista de material? Tá. Lápis, de couro, apontador, borracha. Tá. De couro. Borracha. Pode ser dessa, né? Ah, tá legal. R$ 23,00. Quer aproveitar a promoção da loja? Mais R$ 2,00, você leva um caderno sem folha? Pô, legal. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Você vai até... Então nem preciso te dar troco aqui. Certo. Certinho. Vou colocar aqui essa folhinha pra você. Não, não vai esquecer. Caderno. 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 Ah, legal. Obrigado, viu? Olha só a listinha. Nossa. Tá mais errado aqui. O quê? Caderno sem folha? Caderno sem folha? Então. Mais R$ 2,00 no caderno sem folha. Então, tem alguma folha aqui dentro? É, mas então é um caderno sem folha, meu amigo. Eu devolvo meu dinheiro agora, senão eu vou estar aqui com a polícia. Eu não quero levar mais nada. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Não precisa falar desse jeito. Obrigado, passar bem. Leva o caderno, pelo menos. Oi, João. Arrumei um trabalho aqui na loja de cosméticos. E olha, criei um método incrível de venda. Roda aí. Mas antes, você não quer dar uma olhadinha no perfume? Tô com os lançamentos fantásticos e os preços imperdíveis. Olha, eu tenho um perfume aqui que é sua cara. Você deve gostar de um suave. Sim, eu gosto de um suave. Ai, perfeito. Olha isso aqui, moça. Que delícia. Cheiroso. Não é gostoso? Cheiroso. Né? E eu também tenho um pra ele. Um perfume fantástico. Isso aqui dá pra provar assim. Vem cá dar um cheirinho. Tá louca de fazer isso? Você é **** ou você tá trabalhando de vendedora? Que que é isso? Você cala a sua boca, viu? Tô vendedora, moça. Mas vendedora não se atira pro marido dos outros. Ah, com você tem que ser no palitinho. Com ele tem que ser aqui, ó. Não, aqui não. Deixa ele provar o cheirinho. Ah, que que é isso? Oi, tudo bem? Você tá procurando alguma coisa especial? Eu queria um batom. Ah, os batons são aqui. Mas antes de mostrar os batons, eu tô com uma linha incrível de perfume menina. Tudo lançamento. Preços fantásticos. Até pra presentear, viu? Claro. E olha aqui esse cheiro. Mais feminino, adocicada. Ah, não sei. Gostou muito? Mas eu tenho um que é a cara dele, viu? Gente cheirosa assim, né? Olha. Aqui dá pra você provar aqui, ó. Você tá louca? Como assim, meu amor? Vai cheirar o quê? Eu vou cheirar você. Não tá pra ver a sua cara, safada. Eu tô vendendo o meu perfume. E para o quê? Vai passar perfume no despeito você cheirar? Tá louco? Não, amor. Você quer apanhar aqui? Aí você vai ver a nervosinha na sua cara rapidinho. O que que é isso? É meu trabalho, moça. Tá o quê? E por que que você tá olhando? Você tá doido? Você ficou olhando pra ela? Ei, João. Ei, Amanda. Sabe aquela dúvida de mulher quando vai comprar alguma peça de roupa? Pois é. Fui só pedir uma opinião e... Roda aí. E que tu arrumou uma confusão miserável. Olha o que essa doida produziu. Vem. Vamos rir, vamos rir. Olha, o biquíni eu posso pegar depois que é outro cintura. Mas tem uns bols lindos aqui, ó. Você usa pé? Ah, obrigada, usa, não é? É, né? Tá vendo? Daqui lindo que chegou hoje, olha que maravilha. Esse daqui também é a cor do verão, olha. Olha que show. Dá uma experimentadinha ali. Eu vou trazer no outro pra você. Deixa eu olhar esse daqui e depois olha o outro. Olha ali no outro, tá? Oi, querida. Deixa eu falar uma coisa. Você quer que eu traga outra longe aí? Quero, quero. Traz mais duas, por favor, de outras cores. É que chega um modelo novo, eu vou pegar pra você, tá? Tá bom, obrigada. Dá um lindico e já volto. Ai, deixa eu provar aqui fora. Aproveitei direito aqui. Posso pedir uma opinião, você acha que ficou bom? Pois é, aí? Aqui atrás, assim, ficou? Ai, tô super na dúvida, não sei. Ah, tu tá brincando com a minha cara, né, minha filha? Que que foi? Você tá brincando com a minha opinião? Você viu entrando com ele? Você tá louca? Não, eu não vi. Não, entra. Você tá louca. Você tá brincando com a minha opinião. Você tá brincando com a minha opinião. Não é problema. Você tá brincando com a minha opinião. Mas não tem nada de nada. Eu acho que tá brincando com a minha opinião. O que é isso? Não tá brincando. Gente, mas... Acorde o nudez aqui agora. Deixa eu dar uma olhada. Acorde o nudez aqui agora. Nossa, que brava. Não pode provar que eu pego o outro. Amor, você segura a minha boca. Vou, você compra o problema? Por favor? Pode ser. Você tá com esse aqui mesmo? Não, o outro pode ser. Querida, você quer outra longe aí? Quer traga? Ah, eu quero. Você pode mais uns dois, não quero ver. Obrigada. Nossa, eu amei essa daqui. Ai, moço, você me ajuda? Você gostou desse conjuntinho aqui? Gostou? Ficou bom? Aqui atrásinho? Ficou catinho? Estou numa dúvida. Eu não sei qual escolher, mas eu acho que eu gostei desse aqui. O que que aconteceu aqui? Nada da foto. Uma opiniãozinha, né? Uma opiniãozinha, Maturina, né? Você tá na praia? Mas você gostou, né? Vai se provar dentro do provador. É, é porque ele gostou, né? Ele não tem poder. Ele não tem que gostar de nada, não. Calma lá. Você não vê. Ela falou era ridícula. Entra no provador. Não vai acontecer nada. Ela não tem que pedir sua opinião. Vou, eu vou. Porque ela mandei você olhar. Não permite que ela virar pra ela. Você é ridícula. Você é ridícula. Você dá licença, viu? Dá licença. Fala, João Kleber. Oi, João. Tamo junto, hein? Eu e a Maisa aqui hoje, hein? Pra... Numa noite de despedida. Roda aí. Vamos pegar isso também? Ah, mas isso aí tem que entrar. Despedida da Dama da Noite. Boa noite. Oi, oi. Boa noite. Que maravilha. Tudo bom? Tudo, oi. Beijinho, dá um giro, dá um giro. Caramba. Gostou? Tem um despedido aí hoje da Dama da Noite, 20 pontos. Vintão? Vintão. Vamos entrar? Vamos. Então vamos. Gostou? Vambora. 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 O que é isso? Ele é doido, meu. Que p*** é isso aqui? Isso é um velório, cara. Sim, não. O que é isso aqui? Você falou pra mim que era uma festa. Falei que é despedida da Dama da Noite, meu irmão. Quero ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Não é despedida da Dama da Noite, meu irmão. Não vou ficar aqui não. Me dá meu dinheiro. Vai, vai, vai. Você quer seu dinheiro? Vai, quero meu dinheiro. Vai, vai. Pega seu dinheiro aí. Tava todo animadão aí, mano. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Como é seu nome? Maísa. Como é que tá? Queria beijinha? Não tem nada. Tem uma despedida boa aí hoje. Dama da Noite. Quanto que é a parada? Vinte e conto. Vinte e conto? Vamos entrar? É, boa mesmo? Despedida da Dama da Noite. Dá pra virar a noite? Você vai amar, mano. Pela hora de tá, mano. Paga pra ver. Vamos lá, mano. Aí, ó. Vou confiar na sua palavra, hein, irmão. Tô te falando, mano. Certo? Bora, demorou, mano. Vamos lá. Vou te levar. Com vontade de mão, casa é sua. Isso aqui que é a Dama da Noite? Um velório, mano? Sim, cara. Ela tá. Eu te dei vinte e conto, irmão. Tá, mas você pensou que você ia fazer o quê? Você quer uma gostosa, irmão. Ó, querido. Essa aqui é a dona da casa. Mas um velório, irmão? Não dá. E você tá me tirando, cara. Por que tirar, irmão? Você entrou porque... Eu te mostrei a isca de horrício. Não, quero meu dinheiro que você levou. Dá os vinte reais aí. Você vai ficar nervosinho por mim. Dá os vinte reais aí. Calma, querido. Dá os vinte reais. Cara chato, mano. Eu não te ofereci a loira, não, mano. Vai de brincadeira. Vai de brincadeira. E aí, João Kleber? Tranquilo? João, você já tomou suco de uva afrodisíaco? Eu nunca tomei. Mas aqui no meu restaurante eu ofereço pra todo mundo. Vem aqui pra você tomar um, João. É, ó. Daqui, ó. Da hora. Nunca nem você. Tenta ouvir essa pegadinha, tá? Deixa eu falar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Suco de uva afrodisíaco por três reais. Posso trazer pra vocês experimentarem? Posso? Pode ser? Posso trazer? Pode também. Tá bom, então. Vai escolhendo aí, tá? Olha aqui, ó. Que maravilha aí. Ih, eu peguei a jarra pequena. Eu vou buscar outra pra você. Tá bom. Eu vou servir pra ela primeiro, pode ser? Pode ser. Ô, Priscila. O suco de uva afrodisíaco aqui na mesa quatro aqui, por favor, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Rápido, rápido, rápido. O que é isso? O que é isso? É um suco de uva afrodisíaco? Isso. Ele não explicou pra vocês? Pelo amor. Para de olhar você também. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. O que é isso? Olha aí. Olha aí. A senhora respeita, hein? A senhora respeita, hein? A senhora respeita, a senhora respeita, hein? Pode ser. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês escolhem, eu vou trazer uma coisa maravilhosa pra vocês, que é o suco de uva afrodisíaco. Vai? Vamos. Suco afrodisíaco, vamos lá? Não. Eu vou buscar, tá? Chegando o suco, olha que maravilha aqui, hein? Tá bom? Posso servir? Posso servir? Pode ser. E agora que eu reparei aqui, eu peguei a jarra pequenininha aqui, ó. Priscila, suco afrodisíaco de uva da mesa três aqui, por favor, tá? Eu vou entrar já. Suco é feita na hora, tá? Uma tarde o que? A 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 que? Não, gente, não vamos brigar por causa da tristeira, né? Olha. Já vou servir. Já vou servir, tá? Vamos rir, vamos rir! A que? Tá ficando no ovo. Tá ficando em trono. Oi, João. Oi, Luna. Se tem uma coisa aqui, ó, só é sincera. Eu falo na lata. Roda aí. Vocês ouviu que essa doida vai aprontar pegadinha e neta no Joclober Show? Vamos rir, vamos rir. Sim, sou eu. Ai, moço, não dá. Me desanimei. Não, como assim? O que aconteceu? Eu não ando com gente feia. Olha como você é, moço. Pelo amor de Deus, olha pra mim. O que tem você? Toda linda, andar com você assim? Não, é louca. Cancela essa porcada. Como assim? Não tem que ficar perdendo tempo aqui, não. Você tá louca, eu não ando com gente feia. Tá, vai embora, vai. Luna? Oi, sim, eu sou a Luna. O senhor é o senhor Lorivaldo. Isso mesmo. Ai, só um minuto. É, mas tá havendo um equívoco aqui. A sua foto é diferente do que pessoalmente. Como assim? É porque eu não ando com gente feia, né, amigo? Chega de vassoura, então. Vassoura? Você tá louco? Eu não chego de vassoura, pelo que eu sei. Eu não sou bruxa, amigo. Tchau, 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 tchau. Ai, minha embolada. Vamos rir. Olha lá, Toninho. Olha. Vem tudo de novo, hein. E não é aqui, não. É por aí. Roda aí que você vai vir. Pegadinha inédita. Essa pegadinha é espetacular. Vamos rir, vamos rir. Posso, beleza? Beleza, boa tarde. Meio perdidão aí. Você não consegue me dar uma ajuda aqui, não? Se não, pode falar, meu. Ai, estação de trem aqui. O que é isso? Toma, você vai pegar... Só um momento. Peraí, peraí, peraí. Pode continuar. Aí eu pego e vou pra... Não, pode falar agora. É que está parando. Cheira. Não. Calma aí, querido. Não, não. Estou tirando. Dá uma informação aqui, você vem. Peraí, fala aí. Pode falar que eu escuto. Não, peraí, mano. Peraí, peraí. Peraí, 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 querido. Calma aí. Mano. Graças a Deus, ambulância. Tô tu, eu. Posso pedir um ajudinho? Agora, olha agora, olha agora. Obrigado. Tudo bem, querido? E você mora por aqui? Eu, não. Não mora? Não. Tá, pra mim chegar pra estação aqui do Tom. É só você ir aqui em frente. Não é pra cá, não? Não, aí você vira à direita. Tá, mas... Por que você colocou a máscara? Por que você colocou a máscara? Peraí, querida. Ai, 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 ai. Peraí, querida. Bão, João. Grande Tiagão. Ó, na revista é bom. Imagina pessoalmente. Roda o trem pra você ver. Cês vão ver o que esse doido vai aprontar essa pegadinha sensacional. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Ô moça, moça. Oi. Por favor, você é a Priscila da revista? Pô, ai, que legal que você me reconheceu. Obrigada. Ué, eu tô vendo, mas como é que eu me reconheceu? Eu tô te vendo aqui, mas você tá uma linda. Mas olha só. Tô. Mas uma coisa, eu ia comprar essa revista, mas eu tô achando que isso é Photoshop. Como é que é? Eu tô achando que isso aqui é Photoshop. Você não tem, você não é desse jeito que você tá aqui. Aí, é Photoshop? É Photoshop? Não. Isso não é Photoshop. Tem revista? Mostra a revista pra ele, moça. Olha aqui. É Photoshop ou não é? É Photoshop? É. Gente, vai rasgar minha revista, hein? Que isso? Tranquila, tranquila. Moça, é Photoshop. Tá, ó. Chega perto de mim. Que isso? Bem bolada, bem bolada. Nossa, você tá linda, viu? Tem que aproveitar e dar uma olhada. Não tem problema, não. Vai levar o jornal sem pagar? Ah, ó, 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 ó. Calma, calma, tranquila. Calma, calma. Meu, gente. Ô, moça, faz favor. É você a Priscila da revista? Sou, ah, você achou minha revista? Achei, é você mesmo, é? Sou eu, você gostou? Olha, eu tô achando assim meio diferente. Vou colocar o Photoshop. Isso é Photoshop? 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 Ah, haha. É Photoshop, não? O que é isso? Você tá louca? Não, o moça, você não fazia a roupa. Coloca 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 a roupa. Que ridículo aqui. Você para que você é louca, hein? Você para que você é louca. Que absurda. Mas é ela. É a mesma revista, não é? Eu vou chamar a bonita. Fila. Para, para, mulher. Você é louca? Coloca, coloca. Você tá nua. Olha a moeda caindo. Coloca a roupa. Coloca a roupa. Nossa, moça. Ai, gente. Tranquilo. Tranquilo. Ela ciumenta. Coloca a roupa. Paga a revista, hein? Tem que pagar. Eu paguei. Fala, João Kleber. Tranquilo. Estou no ramo de tapetes e carpetes. Bora ver o que vai rolar? Aperta o play. Ah, moleque, é nóis. Olá, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Então, eu sou o Luiz. Eu vim aqui para começar a trabalhar hoje com vocês no primeiro dia. Tá forte? Já tomou um café da manhã? Tudo... Tá tudo ok. Sabe qual que é o seu trabalho aqui? Não. Então, por isso que eu tô aqui. Quero saber o que eu tô fazendo. A carga chegou hoje aí desse carpete. A gente tem que levar lá pro estoque. Esse carpete vermelho, isso? Todos eles. Todos eles. Tá bom? Bora lá? Vamos. Começar já o dia bem, né? Você pode pegar esse vermelho aqui? A gente vai levar, é... Pode pegar ele aí, tranquilo. O que você manda? 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 O que eu sou louco? O que é isso aí? Um cara aí no carpete? Mas eu ia saber que o cara tá aí? Eu vim trabalhar, você me traz um cara aí enrolado no carpete. Primeiro dia de emprego você já quer agora? O cara dele aí, branca aí, ele tá morto. Tô vendo. Não é que tá mesmo, bicho? Vou chamar o patrão. Você é louco, rapaz. Eu vou lá embora. É você que foi aprovado lá então, né? Sim, sim. Aprovaram, primeiro dia. Primeiro dia. Legal. Sabe que é um ramo de tapetes e carpetes, né? Sim. Tomou um café? Tá fortinho? Tô tranquilo. Porque chegou já esse... Essa carga pesada aí, a gente já vai. Beleza? Então você vai começar por esse vermelho? Então esse aqui a gente já vai arrastar lá pro fundo. Poxa. E aí? E aí? E aí que nem eu tava sabendo nem isso. Oi, João. Oi, Priscila. Você acredita que eu tive um problema no chuveiro no meu apartamento? Agora eu vou ter que ir lá em cima na vizinha pra poder tomar banho. Agora você imagina a confusão que arrumei pelo caminho. Roda aí que você vai ver. Vocês já ouviu que essa maluca aprontou nesse prédio? Vamos rir, pegadinha essa no chão. Querida, você tá louca? Não, moça. Eu tô indo tomar banho. Dá licença, vocês vão entrar? Não, a gente não vai entrar. Eu sei que vai sair. Não, não vou sair, não. Você tá olhando o fim, cara. Você tá olhando, sim. Dá licença, eu vou subir. Não, você vai subir? Sai você, sai. Gente, eu fraquei isso tudo. Você não tá vendo que eu tô indo atrás de tomar banho? Olha só como é que você sabe. Eu vou avivar de novo. Vou ficar aqui esperando até você sair dessa porta. Ai, 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 ai. Calma, calma, moça. Calma, produção, produção. Não, 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 não. Não, eu tô indo tomar banho, gente. Vocês não têm educação, não. Vocês vão entrar? Não, gente, dá licença. O que é isso? Não, moça, eu tô indo tomar banho. Tô indo no andar de cima da minha vizinha, entendeu? Que acabou a água em casa. Nossa, é sério isso? Não, é sério. Vocês entraram no elevador de fundo porque eu tava subindo. Dá licença, eu moro aqui. Você parece louca, tá pelada. Dentro do elevador. Eu vou tomar banho. Nossa, meu Deus. Gente, eu vou tomar banho. Eu tô dando licença. Você parece uma louca. Nossa, gente, calma. Você não pode ficar assim no elevador. Eu vou chamar o vídeo. O que é isso, moça? E aí, João Kleber? O pessoal tá reclamando muito de dor na coluna. Eu tô percebendo isso, né? Então eu tenho aqui hoje um colchão sensacional desse povo. Olha só. Bom dia. Tudo bem, amigão? Tudo ótimo. Eu podia ver um colchão? Colchão? Mas é um colchão específico assim? O que você tá procurando? Mais em conta, né? Mais em conta. Como que é seu nome? Leandro Henrique. Leandro, eu sou o Alex. Dá uma olhada aí. Se joga. Se joga pra você ver. Pode jogar. Ó. Você viu que ele é bem gostoso, macio, né? Agora, por exemplo, tem muita gente que vem aqui procurando ortopédico por causa da coluna, alguma coisa assim, né? Meu, temos esse aqui, ó. Eu tenho dor na coluna. Você tem dor na coluna? Cara, esse é seu colchão. Vem cá. Dá uma olhada. Nem toca nele, ó. Se posiciona. Aê, ó. Aê, ó. Você tá atirando logo pra merda. Não. Meu, isso aqui, ó. Pra coluna. Você não gostou? Não. Eu te dou 10% de desconto. 20%. 50. Eu te dou de graça. Opa, bom dia. Tudo bem? Posso ajudá-la? Posso te botar um colchão? Uma cama box. Uma cama box? Temos esse aqui. É um lançamento. É uma cama especial com mola ensacada. Porém, ela tem uma viscosidade diferenciada. Pode experimentar. Senta aí. Vê o que você acha. Não sei se... O que você tá procurando? Uma coisa mais resistente? Mais firme? Uma coisa mais resistente. Um pouco mais firme. Um pouco mais firme? Vou resolver teu problema. Eu tenho essa cama aqui, ó. Sensacional. É pra aguentar o canco mesmo. Nossa Senhora. Vem cá. Vou te mostrar. Vou até segurar tua bolsa aqui, ó. Se joga. É? Então vai. Então se joga. Se joga pra se sentir. Pra se sentir. Pra se sentir. E aí? Você achou? Eu tô louco. Não. É uma cama. Essa cama aqui. Ela é preparada exatamente pra ver se tem problema na coluna. Parece que ele perde. Não. Que pedra. Isso aqui ó. Madeira da melhor qualidade. Da melhor qualidade? Sim senhora. Pra mim não dá não. Não dá. Uma cama é um lixo. Mas como você pode chamar de lixo uma cama dessa? E aí João? Firmeza? Meu amigo, eu não consigo terminar os meus relacionamentos. E aí eu só causo confusão. Moizinho, vamos viajar só nós dois. Vamos. Isso é uma coisa que família não dá, né? Segundo a lua de mel. Ai, eu acho justo. Gostosinho. Que isso? Te conheci por essa camisa horrorosa que você usava no começo. Ô, Priscila. Que isso? O que você tá fazendo assim, Priscila? Você tá me traindo com essa menina aí. Não, bonica. É a minha ex, é a minha ex. Você não é passada comigo? Você não lembra? Priscila. Não, Priscila. Não vai pagar esse mico. Ô, Priscila, não paga esse mico não. Nossa, você tá escaradinho desse corpo? Olha meu, ó. Me solta, tá segurando, hein? Por favor. Ô, não me eliminou. Que barbaridade, meu. Calma, calma. Isso aqui é um bar, né? Isso aqui é uma discussão aqui, ó. Não é uma discussão, mas isso tinha razão. Não é uma discussão. Vamos resolver isso, senão não morre. Vamos embora. Tchau, Priscila. Você só... Não morreu, não, Clamestou. Não, não é isso, Priscila, vai embora. Aproveita que eu não acho que eu não acho. Eu tô querendo alguma outra, o que você acha? Não, não. Tô com a minha ex. Obrigada, tchau. Não tem uma calma, não tem uma calma. 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 Não tem uma calma. Olha o corpo dessa menina. Olha o corpo dessa menina. Quem tá dando meu corpo, né? Calma. Trambolo desse tamanho. Olha o... Não vai apagar esse mico, não, Monique. O que que é isso? O Pris, não, não. Para com isso, gente. Veste a mão. Você dá licença. O que você prefere? Para com isso. O que que me deu? Prefere nada, né? Ele tá comigo. Vamos combinar. Olha aqui. O que que foi, moça? Vamos combinar, né? Que é barraco que eu estaria na casa de vocês. É. Eu vou responder. Eu concordo. Eu concordo. Não, eu concordo. Não tá molhando, cacete. Não, eu não. Quer que eu tire? Olha aqui, ó. Não, você prefere? Muito melhor. E você não tá querendo? Calma, 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 Luísa. Calma, gente. Calma, calma. Calma. Pera aí. Pera aí. E aí, Neu? Vamos conversar lá dentro. Não sai daqui, não, não. Que isso? Volta aqui as duas. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. vai agora! Vai! Atua! Vai! Ááááá! E aí, João? E aí, Nilson? Aqui na minha padaria, lancei um produto que vai dar o que falar, meu amigo. Olha aí, você vai ver. Eu sei. O que vai dar o que falar é a tua loucura, Nilson. Tudo bem com vocês? Vocês ouviu que esse doido vai fazer pegadinha no Jô Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Vocês consumiram. Agora vocês têm direito a um brand. Inclusive, lançamento da casa. Produtasso. Nossa, você vai gostar. Sobre o que, meu filho? É o sonho de verão. Sonho de verão? Sonho de verão. Mas sobre verão? Não, vai ser bom. Sonho. Querem ver? Eu quero. Quero? Mais um para nós, hein? Vou trazer pra vocês. Só um minutinho, tá? Gente, sonho de verão. Que porra é essa, mano? Para de olhar. Você tá louco? É o sonho de verão. Isso aqui é uma padaria ou é o quê? Ele tá gostando, hein? Ele tá com o topé, por sério. Olha aqui. Que solta. Olha aqui. Olha aqui. Que solta. Olha aqui. É o sonho de verão. Sonho de verão. Que isso. Que porra, mano? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Gente. Só pagar a conta aqui. Só pagar a conta. Só pagar a conta. Que isso? O bolinho de quem quer? É meu. É seu. Obrigado, senhor. Ó, chocolate. É esse? Não. Ó o chocolatinho aqui, ó. Também. Olha, como vocês estão aí já gastando, né? Vocês têm o consumo e têm o brinde. É um lançamento, um produto excelente. É o sonho de verão. É o nome do produto. Sonho de verão. Quer ver? Mas é de graça? Não, não. É brinde. Fica tranquilo. É lançamento, né? Sonho de verão. Olha lá. Vou buscar pra vocês, tá bom? Beleza. Obrigado. Aqui está o sonho de verão. Que isso. Chegou. E você? Isso, aqui é uma padaria ou não vou ter? Não, é uma padaria. Aqui é o sonho de verão e provavelmente ele está vascando. Fica olhando. Fica olhando. Eu não estou olhando pra ela. Não vai ter que falar de nada. Ai, vem bolada. Vamos rir. Peraí, peraí. Vamos não ver mais na padaria. É o sonho de verão que está aí. É o trabalho dela também. E aí, o sonho de verão. Que isso? Calma. Peraí, peraí. Só paga aqui. E aí, João? Nossa, o Cupido está no ar. Hoje, alguém muito especial vai receber uma declaração daquelas bem loucas. Louca mesmo. Roda aí que você vai ver. Oi, eu gostaria de falar um momentinho com você. Isso. Como vai? Oi. Como é seu nome? Jonathan. Jonathan, é você mesmo, querido. Você foi contemplado com uma linda declaração de amor. E ela está aqui presente. Vem, Fri. Fale tudo que você tem pra falar pra ele. Ai, eu tô tão sograça assim, sabe? Tô um pouquinho de vergonha, mas... Tudo que eu vou falar pra você agora é sincero, sabe? Eu quero que você saiba o quanto eu te amo. Sério. As nossas desafensas, as nossas brigas. Tudo isso serve pra mostrar que nosso amor é forte. Que nosso amor é capaz de suportar qualquer coisa. O que é isso? O que é isso que é uma declaração? Vem cá. Vem aí, ele é meu namorado, tá? Licença. Ah, é? Então ele tem duas. Vem cá, Jonathan. Jonathan, pensa a ela. Eu tô de coração perto aqui pra você. Você me enganou, mas eu ainda continuo te amando, Jonathan. Ai, eu quero... Só finalizar? Deixa eu finalizar? Ai. Jonathan, eu aceito, Jonathan. Eu aceito, eu aceito. Vem aqui, Jonathan. Oi, Jonathan. Oi, oi, posso falar um momentinho? Pode, pode. Por favor. Como é seu nome? Pode. Tony? É você mesmo, Tony. O cupido está no ar. Ele veio até a sua porta. Uma pessoa muito especial na tua vida vai fazer uma declaração. Nunca mais você vai esquecer. Mas que pessoa? Ela vai fazer uma declaração muito bonita. Chegou! Olha que linda. Pode começar, amor. Nossa, esperei tanto pra esse momento. Acho que não é aqui. A vida realmente nos reserva surpresas maravilhosas. E você foi a melhor surpresa que aconteceu na minha vida em todos esses tempos. Esse é o amor com o sabor de fruta que traz paz, que faz bem. Oh, me dá aqui. Eu fiz puta do carinho. Dá um abraço logo no seu amado aí, namorado. Tá, meu amor. É isso. Gente. Calma, moça. Você tá nervosa. Que nervosa. Só porque a declaração é pra ele. Nunca vi uma coisa dessa. Oi, João. Oi, Priscila. Hum, hoje a Bintinga tá na rua aprontando de novo, hein? É, botulou. Roda aí. Vamos ver o que essa doida vai fazer. Vai pedir esmola? Você vai ver a esmola que ela vai dar. Vocês são fico doido. Essa pegadinha é assada. E aí, vamos rir no Jogo Web Show. É louco, não faz o meu marido assim? Não, moça, eu vou tomar sol. Vai tomar sol na praia que ela não gosta de tomar sol, não. Você acha que eu vou pra praia? Para de olhar pra ela. Eu vou pra praia, eu vou pra praia. Para de olhar pra ela. Para de olhar pra ela. Para. Deixa a mulher quieta aí, meu. Deixa a mulher quieta aí. Agora, agora. Você tá defendendo ela? Você tá defendendo ela? Vamos aqui em cima, vem, vem. Alô? Vamos aqui em cima. Para, mulher. Sai daqui a você. Mulher não, meu. Mas isso não, tá cheio de gente olhando. Segura essa doida aí, moço. Não, eu vou. Não, eu vou. Não, é um ano. Eu sou super. Minha mãe, minha família. Não posso ficar ali. Como que eu tô tirando daqui? Dá a volta, só pra começar aparecendo. É a intenção, é a pessoa aparecendo, eu vou tomar um sol. Não, não tem nada, ó. Mas esse é lugar, eu tô com o meu namorado aqui, de boa, e você chega e aparece aqui, bem na nossa frente. Ué, moço, mas onde que eu vou tomar sol? Ué, tem essa? Não, tem essa? Tem essa? Você tem um pouco de bronzeador? Eu quero, você tem? Ai, moço aqui, ó. Tá satia pro meu gosto. Passa bronzeador aqui. Tá absurdo? Ah, passa pra ela. Você não tá molhando? Passa pra ela. Nossa, você tem bronzeador aí mesmo? Bronzeador? Ela tá me tirando. Ela tá me tirando falando de bronzeador. Não, na moral, na moral, com maior falta de respiro. Olha, as melhores massagens estão aqui na Clínica do Delício, hein? Confere aí. Licença. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você tem horário agendado? Não tenho ainda, mas eu queria só fazer uma massaginha. Vou conversar com o doutor aqui, pode ser? Ok, obrigado. Ah, de nada. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Ele não tá com horário marcado. Primeira vez? Primeira vez. Tá bom. Fri, vamos fazer o seguinte. A massagem geralmente é 40 minutinhos. Vou ficar umas duas rolinhas com ele lá dentro. Tá bom? Pra gente tirar essa dor, tá bom? Eu vou ver aqui a gente. Obrigado, amor. Vai adorar. Se chegar alguém, deixa eu com ele lá. Vai lá. Tá bom, calha aí, irmão? Uba. Tô com a massagem. Olha o nosso palco aqui. Show de bola. Pode tirar o rupão. Deixa o rupão, tá com vergonha do quê? Eu nem tô com a... Muita dor, né, velho? Tem duas massagens hoje, todos doloridos. Agora... Braço, perda. Dá vontade. Relaxa. Agora compra o que interessa, né, bebê? Meu braço... Ai, calma. O que foi? Não, fica tranquilo. É porque dói meu braço e eu... Já aproveito pra... É louco, velho. Não? Não, fica tranquilo. O que foi? Não, fica tranquilo. É porque dói meu braço e eu... Já aproveito pra... É louco, velho. Não, fica tranquilo. Só tem a bocha. Nem regalou. Lucas, tudo bem, Denício? Como é que tá? Vamos lá? Primeira vez também, né? Primeira. Ah, queridão, fica à vontade, tá? A casa é nossa. Fri, não me interrompa. Relaxa aí, deita. Relaxa os braços. Você é o trigésimo hoje já, velho. Tô todo dolorido. Calma, meu. Conforme eu forço, eu falei pra você, eu tô todo dolorido. Dói em mim também, entendeu? Calma, queridão. Relaxa, cara. Não precisa ver se dá de mim. Tudo bem. Perna também. Dói também. Aqui lá. Calma, cara. Conforme tira a sua dor, tira a minha também. Tira a minha dor, eu tô com dor também. Não, 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 sai, sai. Vai sair daqui mais dessas. Vai ficar com mais dor ainda. E aí, João? Lá vim, Alec. Viajar a trabalho é muito bom, né? É bom. Mas dá uma saudade da esposa, rapaz. Quer ver? É? Será? Vocês vão ver o que esse doido vai fazer. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Pegadinha neta no João Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a viagem? Ai, tá muito bom. Tá legal, trabalhando pra caramba. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, amor. É impressão minha ou você deu uma engordadinha, hein? Gorda? Ah, amor, não tô gorda, poxa. Pera aí. Oi, tudo bem? Eu tô aqui conversando com o meu namorado e ele tá falando que eu tô gorda. Eu ia pedir só pra você segurar. Pode ser... Segura aqui, moço, pra mim, por favor. Tá entendendo o que tá acontecendo? Ele tá falando que eu tô gorda. Aqui, amor, ó. Olha aí, amor. Vê se eu tô gorda, ó. Olha. Você acha que eu tô gorda, amor? Ó, ó. Não, pera aí que você tá atrapalhando aqui minha gravação, moço. Segura aqui pra mim. Não, moço, pera aí. Aqui, amor, ó. Ó. Se meu namorado não pode opinar, vou perguntar pra você. Tô gorda, moço. Tô gorda. Bem bolada, bem bolada. Aí, amor, ó. Um bando de barraqueiro aqui. Gente... Tô gorda? Tô gorda. Tô gorda, não. Ó, o moço falou aqui que eu não tô gorda, hein? Ai, tô de chamada. Oi, amor. Tudo bem? É impressão minha ou você deu uma engordadinha, hein? Gorda? Ai, amor, não tô, não. Sério. Pera aí. Oi, casal. Tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Sabe o que que é? É que assim que eu tô conversando aqui com o meu namorado, ele tá falando que eu tô gorda. Você não só segura pra mim aqui o telefone, por favor? Eu acho que é o ângulo. Acho que é o ângulo, viu? Segura assim, aí. Aí, moço. Tá ótimo, tá? Olha, amor. Não tô... Ai, deixa ele ver aqui o vídeo que eu não tô gorda. Meu namorado tá louco. Mas não é pro seu namorado, é pro meu. Você tá na print dele. Não, mas não é pra ele ver nada, não. É pro meu namorado. Aqui tá vendo, amor. Ai, meu irmão. Que isso, moço? Vou morrer. Dá aqui meu celular. Amor, é que tem uma doida aqui, amor. Cara? Amor, aqui, ó. Tá querendo pegar meu telefone. Vai, vai, dá licença. Fala, João Kleber. Belê. Estou aqui no centro pra testar as pessoas se elas ajudam ou não ajudam. Aperta o play. Ah, moleque! Desculpa,ören. Ah, tchau. Ajuda aí. O cara, você vai tá na sua filha, mano. Não, mas... O respeito, mano. Ó, ajuda a pegar o bagulho. O que que tem, mano? Ah, ah... Só ajuda aí, mano. Que... Ah, ah... A chuva. Que isso, Toninho? Você é maluco, cara. Por que você tá rindo? Você não usa. Eu não posso usar? Põe aí. Obrigado. Vou deixar que eu pego. Valeu. Fala, João Kleber. Oiê. Belé é nós que tá. Nessa farmácia nós temos problema? Aqui, problemas? A gente tem a solução. Aperta o play. Ah, moleque. Oi, boa tarde. Boa. Você pode tomar um remédio pra dor de cabeça? Boa tarde. Eu tô com uma promoção. Oi, querido, tudo bem? Posso falar rapidinho? Dá licença. Precisava de um remédio pra manchar na pele. Você tem alguma coisa? Eu tô com uma manchinha. Isso é o que? Queimadura? É mancha de nascença. Eu não sei se é. Eu já fui em dermatologista. Ninguém sabe dizer. Deixa eu ver como é que é. Nossa. Essa manchinha aqui, ó. Você tá olhando? Tá vendo? E você consegue usar de ajuda? Eu preciso. Tem remédio pra mancha? Calma, querida. Não, mas você não é farmacêutica, não. Não, mas eu posso te ajudar. Você é médica? Você é dermatologista? Não, não. Não, não. Não, não. É farmacêutica? Gente. Nossa, calma, é só. Não, não. Fala na salinha. Eu te atendo. Não, não. Deixa aí. Deixa eu falar rapidinho, que eu tô um pouco depressa. Eu também sou. Mas é bem rápido. É coisa rápida. Posso atender? Só porque ela é do mim. Não, querida. Não, não, calma. Eu só fui prioridade. Pode ser? Desculpa, viu? Rápidinho. Eu tô com uma manchinha na pele, que tá me incomodando muito. Eu já fui dermatologista, mas ninguém... Mancha de quê? De praia? Então, eu não sei. Você quer dar uma olhadinha pra mim, por favor? Nossa. Dá ali. Ai, vai ganhar a sua avó, minha filha. Dá ali. Não põe a mão em mim, não. Você tá olhando por preto, né? Você tá ficando louco? Você acha que é do quê? Eu acho que... Para! Tá com cara de... Calma, casal, tá, mulher. Calma. 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 Aí, ó. Você é louco. Tem pomada barranha? É louco, hein? Ai, c******. Calma. Vai lá pra sala. Vai lá pra sala. Vai lá pra sala. Oi, João. Fala, bonita. A Cris me pegou, mas eu dei um jeitinho. Roda aí que você vai ver. É... E que jeitinho que ela deu. Tudo bem? Posso pedir uma ajudinha pra vocês? Eu tô vendendo uns pãozinhos de mel aqui. É um dinheirinho pra mim. Vem pagar a faculdade. É 3 por 10 ou 1 por 5. Então pode ser, vai. E é caseiro. Minha mãe que faz. Bem gostosinho. Bem... Vai gostar, viu? Segura aqui. Ó, segura o pãozinho. Pera aí. Esse daqui... Esse aí tá bom, né? Agora, moça, tá louca? Oi? Não, mas que que é isso? Esse pão não quero, não. 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 Tá louca? Ele tá olhando, eu não tenho culpa, minha filha. Não foi pão francês com mel. Tá louca? Louca é você. Por que que você tá relando em mim? Pão com mel, ó. Não tá bom? Nossa, você é muito grossinha, hein? Olha, não fica relando em mim, não. Porque eu nem tô relando em você, ó. Ó, eu nem tô relando em você. Tá louca? Ó, menina, não vem, não. Ai, que estresse. Nossa, estressada. Oi, casal. Oi. Ai, desculpa atrapalhar vocês aí juntinho. Eu tô vendendo uns pãos de mel. Será que vocês querem comprar? Você pica o dinheirinho que eu tô tirando pra pagar a faculdade. 1 por 5 e 3 por 10. Ai, é caseiro, é bem gostoso. Vai um aí. Deixa eu pegar aqui. Ai, você vai gostar, ele é caseiro. Uma delícia, ó. Deixa eu pegar o mel aqui. Oi? Vou pegar o mel pra passar. Não, mas eu achei que era pão de mel. Ó, mas aqui, ó, vou jogar o mel, não tá bom? Não, eu quero o mel dinheiro de volta. Não, não, você já pagou. Vem com essa roupa num frio desse. Não, fica aí você, já pagou. Fala, João Kleber. Fala, Toninho Belê. Tranquilidade, hein? Eu entro no estabelecimento, pergunto pro atendente, ele responde depois que quer debater. Ah, moleque. Aperta o play. É nóis. Tudo bem? Friozinho, tudo bem? Sim, hein? 15, filha. Você faz um favor pra mim, filho? Com três de carne, dois de queijo, e dá um suco. Do que é aquele suco lá? Mande e morango. Show de bola. Você aceita todos os tipos de cartões aí? Sim, filha. Todos, todos? Show, me dá um de suco de manga. Pode levar aí, ó. Valeu. Pode levantar e sair fora, mano. Agora vem puxar saco, vem até com garfo e faca. Ô, Joe! Põe numa caixinha pra levar que eu tenho um compromisso aí. Sim, senhor. Demorou demais, maluco. Acabou de ligar, mano. Agora você é meio rápido, né? Você aceita todo tipo de cartão, né? Sim. Beleza. Beleza. Mas tem a pouco. Esse cartão? Esse cartão não tem nada. O que eu te perguntei, mano? Esse cartão não tem nada. E você ia responder o quê? Não tem tempo que pede esse cartão. E eu falei que não deve, porque eu perguntei todos os tipos de cartão. Sim, mas esse cartão rio. Liga pra ele, que eu tô tentando o rezo. Vamos ver quem tá. Calma aí, que tirando por quê? Não, pera aí. Não, os cartão rio. Tá pronto, tá sempre. Todos eles. Obrigado. Poxa. Um monte. Obrigado, viu? De nada. Hum! Muito bom, hein? Muito bom. Consegue pôr pra viagem, não? Consigo, consigo. Para lá, por favor. Adeus. Obrigado, viu? Aponta, senhor. Anta. Minha conta que deu? Nossa, tudo isso? Tudo. Ficou muito caro. Todos os cartões, né? Isso, todos os cartões. O que é isso, senhor? Você falou o quê? Cartão de débito e crédito. Eu perguntei pra você, você aceita todos os tipos de cartões? Sim, mas isso aqui não é cartão de débito e crédito. Querida, esse doutor aí, ele é tão bom. É advogado, esse cara ganha tudo em primeira. Não, senhor, cartão de débito ou crédito. Eu quero que o seu pai já aponta. Você vai ficar estressada? O cartão aqui não serve, não. Ah, esse não serve? Não serve. E nem isso aqui serve também, entendeu? Oi, João, tudo bom? João, eu adoro uma brincadeirinha. Quem aqui não gosta, né? Roda aí. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Ai, sabe o que que é? Posso falar rapidinho? É que eu não me contive. Eu vi vocês vindo ali de baixo e achei, assim, vocês um casal moderno, você toda glamurosa, cheia de brilho, ele todo tatuadinho. Vocês se combinam, sabia? Obrigado. Eu ia sugerir uma coisa pra vocês. Vocês, assim, topariam, assim, uma brincadeirinha três? Um, dois, três. Você tá louca. Um, dois, três. O que que foi? Você tá louca? Você não tem o que fazer? Você tá louca? Você topa, moça, uma brincadeirinha três? Você topa? Eu tô perguntando se você... Eu tô pensando. Que isso, moça? Você não teve infância? Você não teve infância, né? Você não teve. Não, moça. Eu vou bater em você. Tô super fã. Olha aqui, ó. Eu vou bater em você aqui mesmo. Rápido, ó. É adoletar. Faz assim com a mão, ó. Faz assim. Adoletar. Repetir. Pera de estragar minha brincadeira. Daqui, moça, daqui. A mãozinha, a mãozinha. Adoletar. Não põe a mão. Nossa, não teve infância mesmo, ela. Não põe a mão. Não teve infância, viu? Ah, falta de infância. Oi, casal. Nossa, que casal top. Vocês combinam muito. Vocês são muito lindos, sabia? Super modernos. Adoro casal assim que nem vocês. Você tem cara de sapequinha, hein? Você é sapeca, né? Não. Então, sabe o que é? É que assim, eu vim ali de trás e vocês aqui, nossa. Achei vocês muito top. E pensei assim, fazer um convitinho. O que vocês acham assim de uma brincadeirinha 3? Como assim? Uma loura, uma morena, um gatinho assim. O que vocês acham? Gostei, ia ser legal. Sério? Vocês topam? Ah, eu acho que tem muito. É mesmo? Não, pra mim, brincadeira é tudo igual. Você acha? Você acha diferente? Você é bem vagando. Nossa, mas que mente poluída, hein, moça? Caramba, eu não tinha imaginado que você ia ter uma mente poluída dessa aqui, ó. Tá vendo essa cordinha aqui? Ela tá toda enroscada. Vamos pular corda? Vamos, vamos pular corda? Você topou, agora eu vou fazer o seguinte. Só que vocês são um casal lindo, você topou, vou deixar a cordinha aqui pra vocês pularem, tá bom? Valeu, gente. Oi, João. Fala, Monique. E aí, minha querida? Olha, quem menina não sonha em ser modelo, não é? E eu tô perto de realizar o meu, João. É mesmo? E olha, ganhei um ensaio fotográfico. Olha aí que você vai ver. Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Vem cá, diga, inédita no João Cléber Show. Vamo rir, vamo rir com a Monique. Desculpa atrapalhar vocês, posso pegar uma boa opinião de vocês? Ai, sabe o que que é? Eu ganhei umas fotos de um fotógrafo e ele é divino, menina. Só que assim, eu tô meio insegura. Como fotógrafo é bom, a gente não pode fazer qualquer coisa, né? Olha só. Você acha que essa lingerie fica boa? Tem que você colocar essa roupa? Você acha? Não, eu perguntei pra ele. Não, eu tô respondendo por ele. Você é o quê? Moça, foi só uma opinião. Calma, amor, calma. Calma nada, você tá louco? Mas, moça, você fala... Não, 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 tá louco. Contesta, amor, calma. Não precisa ficar com esse homem, minha filha. Só uma lingerie, você acha que fica bom? Não, não ficou horrível. Você tá olhando por quê, você tá louco? Então, tchau, obrigada. Oi, tudo bem? Posso tirar uma dúvida com vocês? Ai, menina, eu ganhei um ensaio fotográfico sensual de um fotógrafo top. E eu vou dar pro meu namorado, né? Então, assim, eu não sei se eu tô bem de corpo. Posso tirar uma dúvida com vocês? Olha, que legal também de fazer, não? Vocês acham? Olha, lingerie, assim. Lingerie, assim, você gosta? Calma, não, não, porque eu quero abraço, amor. Calma, não, 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 porque eu quero abraço. Você quer olhar? Deixa ele falar. Você gostou, aqui? Eu vou bater em você e vou bater em ela. Bater em mim? Vai, não vai na sua roupa e sai fora. Não vem pra cima de mim, não, minha filha. Não consigo. Gatinho, você acha que fica bom aqui, assim, ó? Bem bolada, bem bolada. Olha, você não quer olhar? Você acha que ficou bom? Não, não, não. Você não quer olhar? Não, não, não. Então, olha aí, ó. E aí, João Kleber, beleza? Ó, tô com uma massagem aqui, que é de arrebentar a boca do balão. Quer relaxar? Vem pra cá. Não entendeu, não? Então roda aí que você vai entender. Roda aí. É, só procura de uma massagem boa, tirar os pés, fica fácil. Olha, veio no lugar certo, viu? Eu entrego a promoção agora de pedras, sabe? A massagem tem relaxado só com pedras. É, 70S, você que tem tá com a roupinha, já tem. Sim, já vim com a roupinha. E a gente vai conversando lá, a gente faz rapidinho, porque eu tô sozinha. Eu vou montar aqui, tá bom. Vou te tirar a roupinha. Fica bem relaxada aqui, tá vendo? A impressão de paisagem, com os arboros. Então se eu for que eu não busque as pedras, já vem, tá? Tá, amor. Hoje eu tô muito relaxadinho. O que é isso, meu? Vocês são tudo doidos? O que é isso? O que é isso? Se foca! Olha, deixa eu parar, filha. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Tá? Vou posicionar você. Tenta pra cabecinha. Não ponha a toalha pra relaxar a cabeça. Fica tranquila que a gente começa a dar o tratamento. Manta roupa. Não, agora você sabe que tem que relaxar, porque a primeira vontade que a gente começa é já. Vamos? Ok. Pra ter a mão, vou pegar as quinhentas. Vamos lá, então. A roupa, vem. Fala aí. Tá com a cabeça. Não dá roupa, gente. O que que é isso, filho? Não, não. O que que é isso, filho? Faltem dois carrinhos ainda pra me pegar. Não, não, não. É que é verdade. Você não deixa eu fazer meu trabalho. Volta aqui. Não, não é? Olhada, volta aqui. Volta aqui. Tô bem relaxada, você piora o meu dia. Mas eu quero ficar, Olhada, você tá muito arretinha, menina. Oi, João. Oi. Eu sou uma mulher do coração bom e enorme. Eu tento ajudar as amigas, mas eu só me meto em confusão. Roda o VT. Oi, você se mete em confusão? Então vocês aí de casa vão ver o que essa doida vai fazer. Você só riu muito. Tudo bem? Posso ajudá-lo? Você tá procurando alguma coisa específica? Eu não sei, eu gostei da loja toda, dando uma olhadinha. Eu posso sugerir? Olha essa saia. Olha aqui. Bom, eu acho que talvez vai ficar um pouquinho grandinho você, né? Larga, é. Esquece. Tem essa daqui, mas eu acho que também não vai ser muito a sua cara, né? É muito frufru. Tem esse modelo aqui, olha aqui, que incrível, olha. Super confortável. E olha, eu vou tirar ela pra você que eu gostei muito, você sabe? Olha aqui, amiga. Vai ficar linda em você. Nossa, pelo amor de Deus, põe a roupa. Amiga, você tem um ar. Meu Deus. Não, para. Você tá gostando? Não, para. Olha lá, você gostou, não gostou? Por favor. Não é lindo? Fala a verdade. Olha lá. A carinha. Se sem vergonha, se é essa, pensa a roupa, minha filha. Vai te valorizar essas pernas. Olha aqui, ó. Olá, João, tudo bem? Olha, estou desempregada, hein? Mas eu arrumei um jeito fácil de ganhar dinheiro. Olha o que ela vai voltar, gente. Essa pegadinha é muito legal. Moço, eu preciso de uma ajuda sua. Pega direta no Joclobber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Eu preciso de uma ajuda sua. E a única renda extra que eu tive aqui agora é vendendo meu cofrinho. Mas meu cofrinho é... Você tá falando sério? Sim, estou falando a verdade. Você pode tocar, você pode pegar. Aqui? Vê, assim, você vai adorar. Sim, é cinco reais. Deixa eu mostrar. Vou ver se não tem ninguém aqui. Não, quero ver. Ai, você vai adorar. Pera aí. Deixa eu mostrar pra você meu cofrinho. Aqui tá meu cofrinho. Ó, você pode pegar, pega, pega, veja em 4D, ó. Pega, vê. Não, foi o combinado. Sim, você já pegou? Já viu? Tchau, moço. Obrigada. Não vou devolver. Você é malicioso. Tchau. Ai, moço. Por favor. Eu tô desempregada. Desempregada mesmo. E tô fazendo uma renda extra. O que você tá fazendo, moço? Então, eu queria te mostrar o meu cofrinho. Você pode tocar, você pode... Como assim, cofrinho? Cofrinho, moço. Cofrinho. Não, calma. É cinco reais. Só cinco? Isso, claro. Cinco reais. Eu te mostro o meu cofrinho ali, escondidinho. Obrigada. Só meu cofrinho pra você. Aqui tá meu cofrinho. Você pode tocar. Esse aqui? Você pode ver. Ó, olha meu cofrinho. Tá vendo o cofrinho? Já viu? Obrigada, moço. É, tchau, tchau. Eu não tenho culpa. Tchau. Ei, João. Você sabe que eu sou do Espírito Santo, né? E lá a gente adora chupar um picolé. Mas eu nunca pensei que isso ia dar o problemão aqui, viu? Vou te contar. Tentam ver o que a doida da Amanda prontou. Ó, picolé. Pegadinho, né? Dá no John Clemens. Vamos rir, vamos rir. Ai, eu quero um moço. Quero. Você tem de morango? De morango? Eu tenho de groselha. Ah, pode ser. Abacaxi. Quanto é que é? É dois reais. Vou tirar já pra não ficar lixo aí, tá? Tá bom, obrigada. Ó, picolé. Tô no parque. Ué, picolé, é meu tipo do jeito que eu quiser, né? Ah, pronto. Xiu, agora eu vi. Ih, tá aqui pra lá. Que é isso? Mas por que tá brava assim, gente? Sou, sou. Mas por que? Ó, acredito. Ó, você vai pegar outro picolé pra mim, hein? O seu abusador sujou no parque. Vai picolé aí, casal? Me ajuda aí, comprando picolé. Tá acabando já. Eu quero, moço. Você quer? Só tem de uva verde, eu gosto de morango. Pode ser de uva verde. Uva verde? É dois reais. Dois reais? Aí, ó, tá na mão. Obrigada. Tá de prata. Tá um pouquinho já derretendo. Passou do horário, tá? Obrigada, viu? Tá aqui mesmo. Ó, picolé! Tá bom, hein? Tá bom? Não é porque você não vai chupar esse picolé aí? É só... Não é? Porque eu gostei desse lugar aqui. Achei bonito aqui o lugar. Ó, dá pra ser. Não, não, não. Ixi, que maluco. Oxi. Eu não quero isso não, eu não quero isso não. Eu só queria o picolé mesmo. Minha filha, mas por que? Ó, sem agressão, hein? Sem agressão, hein? Eu, hein? E aí, João Kleber, tranquilo, meu amigo? Beleza? Não, essa cidade é grande demais, João. É mesmo? Eu tô tentando achar uma rua aqui, não consigo. É demais, olha aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Podia fazer a favor pra mim? Por favor, onde é que é a rua do grito? Deixa, amiga, eu não moro aqui próximo. Rua do... E aí, João? E aí, Monique? Ai, eu tenho uma preguiça de provar roupa. Mas é melhor do que levar a peça errada, né? Roda aí que você vai ver. É, vai jogar a roupa, a peça, a peça. A peça é você, sua doida. Olha o que ela vai aprontar a pegadinha do João Kleber e o João desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ai, moça, que bom que você tá aqui, ó. Me diz uma coisa. O que você prefere? A preta ou a azul? O que tá acontecendo aqui? Sim, ó. E olha, você acha que ficou bom? O que você tá fazendo? Oi? O que é opinião? Que bom que eu vou usar esse lingerie pro meu namorado. Mas o que você é fácil assim, você não tem o meu marido, é isso? Pô, de lingerie, o que que tem? Você tá louca? Ele é casado. O que que tem, meu amor? Não é pra me usar pra ele. Ah, se tivesse aqui, né? Não tem nenhum homem nessa loja. Calma, calma. Tá gostando. O que cor que você prefere? Meio bolada, meio bolada. Ai, minha filha. Ai, moço, desculpa, eu deixei cair aqui, tá? Rapidinho. Ai, eu já provei esse daqui. Você acha bonito assim? Acha bonita essa cor? Hã? Acha bonita dessa cor? Mo, o que é isso? Poca baixaria, mo, o que é isso? Olha aí, porque caiu aqui, meu irmão. Calma, moço, você... Ó, não encosta a mani, não. Você tá de lingerie. Tô provando, meu amor. Ai. Calma aí. Sai daqui, menina. Sai daqui, ó. Nossa, por causa de manjerie. Caiu. Barraqueira. Ei, João. E aí, Amanda? Tá aí pra dar uma voltinha de moto, mas surgiu o imprevisto e eu tava com a roupa errada. Roda aí pra você entender. Quem não viu o que essa maluca vai fazer? Essa pegadinha tá sensacional. Ô, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vocês me dão um monte de dia aqui rapidinho. Jogar pelo show desse domingo. É que eu tô com medo de ficar aqui sozinha, sabe? Eu acabei de receber a ligação do meu chefe. Ele tá desesperado lá, precisa de mim na empresa. E eu tava indo pra andar de moto. Eu não posso chegar lá com essa roupa, né? Que ele vai falar, que que é isso, né? Você vai me ajudar aqui rapidinho? Você segura aqui pra mim. É que eu procurei um banheiro aqui no redor, não achei. Vou trocar de roupa aqui mesmo, sabe? Que louca! Você é doente! O que que foi, amor? Você chama meu marido aqui pra você tirar roupa? Não, amor. Olha só pra eu trocar de roupa. Não, trocar de roupa. Cadê o meu marido? Aqui, ó. Vou botar minha roupa aqui rapidinho. Não, você dá errada. Você dá errada. Eu tô a**da se eu chegar assim. Me respeita, hein? Nem tô falando nada. Só pedir uma ajudinha. Ixi, mas que doido, hein, gente? Ei, pessoal. Ei, vocês me dão uma ajudinha aqui, por favor? Não, mas é rapidinho. É só uma ajuda. Rápido, eu tô. Eu tô com medo de ficar aqui sozinha. É que eu acabei de receber uma ligação do meu chefe. Ele pediu pra eu poder ir participar de uma reunião agora. E eu não posso ter assim, vestido de motoqueira, né? Você segura aqui pra mim rapidinho. Aí é muito rápido, porque não tem banheiro aqui pra se trocar, né? Eu vou trocar aqui rapidinho. Você é doida! Por quê, amor? Eu só vou trocar de roupa rapidinho. Não, mas eu não tô em problema. Eu não tô pelada. Eu tô de calcinha. Não pode, moça. O que não pode? Eu chegar na reunião assim com essa roupa, não pode. Ô, volta aqui. Vocês vão me deixar aqui sozinha? Eu preciso me trocar. Oi, João. Fala, Priscila. Olha, tatuagem é uma coisa definitiva, né? Tem que saber certinho o lugar que vai fazer. E olha, eu sou uma profissional de primeira, hein? É mesmo? Roda aí. Vocês vão ver o que essa doida da Priscila vai aprontar. Becadinha nessa no Jocláver Show desse domingo. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Tem horário marcado? Sim, eu falei com você hoje de manhã. Qual que é o seu nome? Mayra. Ah, o nome dos filhos. Isso. Ah, qual que são os nomes mesmo? Só pra mim. Luiz Felipe e Carlos Eduardo. Ah, tá aqui já. Tá aí. Você quer entrar? Já vou imprimir o calc. Onde é que você vai fazer? Nos braços. Tá, você pode tirar a blusa pra mim, dar uma olhadinha. Você não tem nenhuma tatu, né? Não. Ah, mas você acha legal fazer o nome do filho? Ah, eu fico a gente tirando pra sempre. É, mas as pessoas acham que é nome do namorado, marido, não é verdade? Posso dar uma ideia? Posso? Sem mal, sem levar mal, ó. Eu acho assim, ó, sabe de fazer uma estrelinha, assim, ó. Moço, bom bom bom, hein, moço? Ai, bem rolada. Ô, Rodrigo. Por favor. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Seu nome? Beatriz. A borboletinha, né? Isso. Já sabe o lugar? Isso aí, aqui no braço. Entra aqui, pode entrar. Você vai acompanhar ela? Sim. Pode vir junto, então? Desluza. Você vai fazer... No braço. No braço. Já tô com cuidado. Você acha que vai ficar legal a borboleta no braço? Vai. Você gostou da ideia, moço? Gostei. Aqui é bonitinha a borboleta, né? É fofinha, né? Mas nesse lugar eu acho meio brega. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma estrelinha aqui na minha. Tá ficando louca, tá mostrando? Ei, moço, clara, me senta. Basta isso, ó. Basta isso, ó. Deixa eu falar, b****, ó. Tira a mão de mim, ó. Tá ficando louca? Ah, sua brega. Tó, tá lá com sua blusa. Ah, b****. Oi, João. Fala, Lula. Eu tô tão feliz, eu consegui abrir minha loja de roupa. Mas isso não deu muito certo. Por quê? Venham conhecer minha loja só hoje. Vocês ouviram o que vai acontecer com a Luna? Saudão, temos coisas lindas. Essa pegadinha é sensacional. Venham conhecer. Vamos rir, vamos rir. Oi, casal. Tudo bem? Vocês não querem conhecer minha loja? Não, olha, tem cada coisa linda, quer ver? Deixa eu te mostrar. Temos essa leg fantástica. Olha essa bota incrível. Temos também, olha, esse sutiã. Olha só. Olha esse sutiã. O que? Ah, ele tá gostando. Vai ficar incrível, né? Pô, segura essa louca, imagina. Mas você também, né, moça? Eu não vou nervosinha. Eu não vou nervosinha. Vem aqui, vem. Não fica nervosinha, não. O que é isso? Olha que incrível esse look, menina. Fantástico, olha só. Essa bota vai te dar altura, vai ficar fantástico. Olha essa calça. Super sensual, né? E olha aqui esse sutiã. Ah, moça, que isso? Olha só. Respeito, respeito. Ele tá gostando. Não, não, não. Calma. Olha, vai ficar lindo, não vai? Vai, 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 vai. 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 Tá nervosinha, tá? Ô, pra que ficar nervosinha? E aí, João. Oi, Monique. Olha, quem gosta de ser trocada, né? Eu não gosto. Ainda mais quando não tem motivo. Não que eu ache que tem motivo. Será que tem? Roda aí que você vai ver. Eu vou. Oi. Você vai ver. Você vai ver. É a loucura da Monique. Você pergunta pra vocês, eu sou a Monique. Vocês vão ouvir muito? Sim. Já tem um tempo, já. Olha, não sei. Não teve caso de traição em relação a vocês, né? Acredita que o meu namorado me traiu? Sério? Me traiu com uma novinha. Menina, eu acho que não tem nem ensino médio. Eu tô muito chateada com a situação. Você acha que eu não tô bem? Não. Me cuido toda, olha só. Eu não sei se tem alguma coisa de errado. Eu não sei. Meu bumbum, você acha que tem celulite? Alguma coisa? Você acha que tá com celulite? Ai, você segura pra mim? O que que é, minha filha? Pra olhar o quê? Oxi. Que mulher barraqueira. Vamos rir. Espera lá. Aparece você, então. Sai do parque. O parque é público. Pergunta o que eu quiser. Oi. Tudo bem? Desculpa, eu vou mandar vocês. Posso fazer uma pergunta? Não tô cara de velha? Tô acabada? Não, meu. Acredita que o namorado me trocou? Me traiu pra uma novinha? A menina privete, meu. Absurdo, né? Não tem nem corpo. Você acha? Não, mas fala a verdade. Você acha que eu tô mal? Não. Não, olha. Olha tudo aqui assim, ó. Você acha que tá ruim? O que você acha? O que você acha? O que é isso? Fala, moço. Reage. Acho que ele ficou com vergonha. Não, 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 não. Cai fora, amor. Não, mas fala. Cai fora nada. Eu não vou sair fora. Quero saber. Quero saber a minha opinião. Que isso? Então trai ela. Não, isso é uma sapateza. Você gostou do meu corpo? Gostou? Gostou? Tá bom assim? Cai fora você então, minha filha. Tá incomodada? E aí, João? Olha, arrumei uma nova ferramenta de trabalho, viu? Agora será que vai dar certo? Roda aí. E aí? Ai. O que é isso? Ai. Ai, ai. Que isso aqui? Você vai pegar papelão? Tá pelada? Ué, minha filha. Ué, minha filha, agora tem que vestir roupa pra pegar papelão? Tu me respeita Coloca você no seu lugar Vem cá, deixa eu pedir uma ajudinha Ajuda eu a colocar essas coisas Aqui dentro, organizar aqui Vem cá, moço, me ajuda aqui Gente, que estressada Oi, para de me cutucar, criatura Não, não tenho roupa Se eu tivesse, estaria vestida, né, minha filha Oxe, eu nem pensei o homem, ó Gente Vai atrasar o trabalho de outro Eu, hein Olá, João, tudo bem? Hoje eu estou aqui na lavanderia Cada cliente que entra aqui Eu lembro das peças, hein É isso aí, roda aí Essa outra coisa vai fazer Pegadinha inédita no John Kleber Show Desse domingo Vamos rir, vamos rir Espera aí que eu esqueci de pegar também uma coisa que você deixou aqui A lingerie Que você deixou aqui Não, você só chama a lingerie Não, você deixou aqui sim Senhora, ele deixou aqui Eu lembro muito bem dele Olha o que essa doida está fazendo, meu Tá tudo aqui certinho, tá? Tudo certinho Eu lembro, Tchinho Eu lembro, você veio com uma outra menina aqui Foi, sim, sim Você está me tirando de otária, né? Não, 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 não Será que essa lingerie? Isso, come, 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 come Olá, bom dia, pois não Sim, só um minuto A lingerie aqui Ah, espera aí que já estou me esquecendo Das lingerie, o senhor deixou a lingerie E o vestido, tá? Isso aqui Sim, é do senhor Que o senhor deixou aqui comigo Eu não sei isso Olha, é isso daqui Eu lembro muito bem que o senhor deixou aqui comigo O que é isso? Você está ficando louco? É você que está usando isso aqui Isso aqui que o senhor deixou Eu não tenho culpa Foi isso daqui Eu não uso essa forcaria Oi, João Ô, Luna Estou procurando emprego Passei o dia todo nas agências Mas eles estão me recusando Dizem que minhas fotos só tem Photoshop O que eu faço? O que você faz? O que eu tenho de errado, gente? Olha essas fotos Oi, casal Tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Passei o dia todo atrás de agência Procurando um emprego E eles estão falando que eu estou cheio de Photoshop O que vocês acham? Olha, está aparecendo comigo Olha aqui, amiga Tem muita foto Olha que eu vou te provar que não é Photoshop, hein? Você quer ver? Não, não quero dizer nada, não Olha, roxão e bundão Olha só Você acha que é Photoshop? Olha só Tá vendo? Sou eu Igualzinha na sua foto Tira a mão de mim, recalceda Eu sou a nua da roupa Menina, tira a mão do meu vestido Eu estou tentando entender Porque eu não arrumo emprego Olha aqui Estamos no meio de uma praça Eu fui mostrar pra você Comer com a p*** Que isso? Que isso? E aí? Você riu? Riu muito? Quem é que leva a caneca do João Kleber Show desse domingo? Quem que ganhou? Amanhã nas redes sociais do programa João Kleber Show Você vai saber quem foi o vencedor Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Carvalho É com você Marcelinho Tchau Brasil Amanhã nove e meia Os segredos mais loucos do mundo No Você na TV Tchau Vai Marcelinho É com o time Kleber Kleber E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?